O que é? 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 O que é você, menina? Vai embora, por favor, vai embora. Sério, sai daqui. Peraí, não entendi. Como assim sai daqui? Ele olhou na minha cara e me mandou embora. E essa outra quem era? Bicho, a outra era a Júlia. Ele mudou o número do seu lado dele de provavelmente pra eu parar de ligar. Você tava ligando pra ele? Fica pra jantar comigo. Sei lá, não quero pressionar. Se eu fosse você, eu pressionava. Ou ela te assume ou tchau. Você não percebe que quanto mais você me pressiona, mais eu vou ficar na defensiva. A gente namora um ano! Eduarda! Um ano! Eu não conheço seus amigos! E você não vai conhecer. Já me ligou. Parece que eu mando isso pro seu pai. Ele não tá muito bem. Foda-se ele. Meu pai me expulsou de casa quando eu tinha 16 anos de idade. Porque eu tava me pegando com um boy na escola. Minha filha, o que sua mãe tá querendo dizer é que você precisa se concentrar em alguma coisa. Você tem 30 anos, filha. Você já podia estar casada. Você podia ter um belo salário. Você podia ter um bebê no quarto. Fala-se, mãe. É verdade. Por que você acha que a Marcelo vai casar com outra? Sério, mãe. É. Eu só quero me perder, não saber nada de você. Se não vingar, não vou me arrepender. Dança o tempo que quiser. Pode ser como qualquer. Dança até você saber quem é. Save the last dance for me. Save the last dance for me. Save the last dance for me.